Então você, já que tá no pique, começará a dar palpites para Grêmio e Corinthians. Você será o primeiro. Romero neles, 1 a 0. Romero! Dede. 1 a 0 Grêmio. Boa de cabeça, eu sou teu. Nossa senhora. É um brincalhão, hein? Agora, vamos lá, e você? Eu ia falar 2 a 1, mas o Corinthians não faz gol, então é 2 a 0 Grêmio. Bom resultado, irmão. 2 a 0 Grêmio. E pra você, Capela? Requintes de crueldade esse jogo aí. 0 a 0 e o improvável Marquezine coloca o Grêmio nas quartas. E pra você, Ulisses? É me ver sofrer. 1 a 1, pênalti, Corinthians passa. O Hugo pega tudo. Olha, eu tô tão desgostosa com o futebol. Imagina, tá não. Que eu vou ser profissional. Eu gostaria muito que o Corinthians passasse, mas acho que o Grêmio passa. E é da internet. Infelizmente, 2 a 1 pro Grêmio. É o menino da internet. É quase, pai. E a menina da internet, Chico? E aí, Chico? Esse é o resultado, Renata, fã. De virado. O Corinthians sai na frente. Aí tem 2 pênaltis, né? Aí você vai vibrar, vai comemorar. Vamos lá. Agora, Palmeiras e Flamengo. Quem passa só? Não precisa de placar. Ulisses? Palmeiras. Chico. Flamengo. Flamengo. Palmeiras. 2 a 0 de novo, Mengo. Flamengo passa. E é isso. Acabamos. Amanhã tem mais. E alguém estará comigo no controle remoto. Tchau, Neto. Chega com...